Você tem planos de estudar inglês em Toronto, mas quer economizar um bom dinheiro? Então assista esse vídeo, porque eu tenho uma oportunidade excelente pra você. Mas antes de tudo, você já sabe, deixa um like aí nesse vídeo, porque é a única maneira que eu tenho de impactar mais pessoas com o meu canal. E por favor, compartilha esse vídeo com todos os amigos e conhecidos que você tiver, que já tenham demonstrado um interesse em ir para o Canadá. Por favor, não deixe eles gastar dinheiro a mais. Vamos então ao que interessa, porque eu sei que você já deve estar ansioso. Você que acompanha esse canal deve saber que apesar de ser um canal de viagens, eu comecei a gravar vídeos para explicar de forma clara e direta o processo para morar, trabalhar legalmente no Canadá. E como eu tive experiência em uma agência canadense de intercâmbio, eu acabei fazendo muitos contatos com escolas e colégios no Canadá. E gravando esses vídeos, eu recebi muitos e-mails de inscritos que não só queriam morar no Canadá, mas também demonstravam que tinham prestado atenção nas informações que eu passava aqui nos meus vídeos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se você quer que eu responda o seu e-mail, por favor, demonstre que você teve conhecimento através dos meus vídeos. Eu recebo muitos e-mails, mas são muitos mesmo. Então eu tenho que filtrar essas mensagens, porque senão eu vou ficar louco. Se eu vejo que a pessoa não viu nem o básico de tudo que eu explico no meu canal, me desculpe, mas eu não posso perder o meu tempo respondendo a essas pessoas, pois tem pessoas que sim prestar atenção e já tem as dúvidas claras. E aí a nossa comunicação é mais eficiente. Então com tantos contatos, eu acabei fixando uma parceria mais forte com as escolas e os colleges no Canadá. E comecei a fazer orçamentos para os meus inscritos. Se você não sabe, já teve inscrito aqui do canal que por meio da minha ajuda foi, viveu e estudou no Canadá. E não foi diferente nessa última semana. Quando eu estava fazendo orçamento para alguns inscritos aqui do canal, uma escola de inglês me deu um presente. Eles me ofereceram 30 vagas promocionais para quem quer estudar inglês em Toronto. E como que funcionam essas vagas? É simples, é como está aí no título do vídeo. Se você contratar 8 semanas de inglês, você ganha 4 semanas grátis. A gente pode dizer que se você quer estudar inglês por 3 meses em Toronto, você vai pagar apenas 2. E a escola que está me oferecendo essa promoção é a RCAS. E você pode ter certeza que é uma escola de qualidade. A minha namorada, por exemplo, estudou nessa escola. Então eu conheço ela muito bem e sei como é o seu curso de inglês. E uma coisa que eu gosto na RCAS é que lá o intensivo de inglês é realmente intensivo. Eles oferecem 30 horas de aula por semana. Se você já procurou outra escola no Canadá, você vai ver que eles anunciam 30 lições de inglês por semana. Sendo que cada lição não tem uma hora. Então 30 lições numa escola normal do Canadá significam 25 horas de curso de inglês por semana. Na RCAS não é assim. O intensivo são 30 horas por semana. No final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo de 1 minuto, onde você vai poder conhecer melhor a estrutura desta escola. E mais, dependendo do teu nível de inglês, você pode escolher entre 5 programas de estudo. O Fundamento do Idioma, Pré-Acadêmico, Inglês Acadêmico, Preparação para o IELTS e... O Pathway, que é o curso que te prepara para entrar em um college. Na descrição desse vídeo, eu vou listar quais são os colleges privados, públicos e até mesmo universidades que têm parceria com a RCAS. Ou seja, que aceitam um curso de Pathway da RCAS para que você ingresse nestas instituições. Ou seja, vai pagar 2 meses, mas vai estudar 3. Mas bom, certeza vai ter gente que acha que uma escola de inglês estaria dando de graça 4 semanas grátis. Assim, venham que eu recebo vocês totalmente grátis. Não, pessoal, é óbvio que uma promoção é feita para quem contrata um serviço, ok? Então deixa eu explicar duas coisas. A primeira coisa, essa promoção é feita para quem já tem o interesse de estudar inglês no Canadá. Ou seja, a pessoa que já estava procurando por esse curso. E essa promoção chega num momento que é para não deixar a pessoa gastar mais dinheiro do que ela pode gastar. Ou seja, se ela já estava procurando 3 meses de inglês, aqui ela vai pagar 2 meses e vai estudar os 3 meses que ela precisa. E a segunda coisa, vamos falar em custo. Vamos ver quanto que essa pessoa vai economizar. E aqui quando eu falo essa pessoa, pode ser você que está me olhando agora. Indo estudar inglês num curso intensivo, ou seja, 30 horas de inglês por semana, você iria gastar 3.180 dólares. Mas aqui comigo você vai gastar 2.220 dólares. Tudo isso dólares canadenses. Então é uma economia de 980 dólares. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está em 2.80. Então digamos que o teu cartão está cobrando 3.30. É uma economia de mais de 3.200 reais. Não, mas Matt, eu não preciso de 30 horas de inglês por semana. Ah, mas Matt, não tem uma opção mais barata, não? Tem, meu amigo. Você pode ir estudar 20 horas por semana. E se você fosse contratar esse curso em qualquer outro lugar, você pagaria 2.700 dólares por ele, por 12 semanas de estudo. Aqui comigo você vai pagar 1.880 dólares. Uma economia de mais de 2.000 reais. Por favor, me diga aí, esse canal aqui é ou não é top? E claro, o melhor de tudo é que para estudar inglês você só precisa de um visto de turismo. E se você tem o visto americano, você não precisa de visto para o Canadá. Você simplesmente pede uma autorização de viagem pela internet, custa 7 dólares e você pode usufruir dessa grande promoção que a RCAS está dando para o nosso canal. Te interessou? Fez as contas e viu o que está dentro do teu orçamento? Então me mande um e-mail e diga que está interessado. Pois essa promoção aqui para o canal é até acabarem as vagas. Não perca tempo. Corra! Fique agora com um pequeno vídeo da escola para conhecer mais da sua infraestrutura. E a gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço! Não perca tempo. Eu quero evoluir em minha carreira. Você vai, Otavista! Se você vai participar, você vai ter uma ótima oportunidade de conhecer todos nossos PATHWAY partners face-to-face e perguntar as perguntas que você pode ter. Por favor, joiná-nos! Join us at our TIIN International Fair!